Olá meninas Desculpem lá Eu vim de roupa Estou com o meu cabelo todo descanteado Estou com a minha cara sem maquilhagem Toda chorona Mas como vocês já sabem Que eu estava a falar no Face com a Dani Manino Com a Vanessa Lopes Eu estou grávida Eu finalmente consegui Estou grávida de 4 semanas Ai Eu e o meu marido tínhamos saído do trabalho E vinhamos a discutir Eu disse, eu estou grávida Não está, vai fazer mais um teste Só queres fazer testes Daqui a nada não ganhamos pós-testes E tudo mais E eu fiquei muito desangada Eu vim assim No lugar mesmo Eu, tu vais-te arrepender E ele pronto Não me disse nada Fomos à farmácia aqui perto de casa Pedir um teste para fazer mesmo aqui em casa Que eu queria gravar como a Fabi fez e tudo Pronto Só que ela disse Ai nós fazemos aqui E são mais São mais Pronto Que era mais Mais viável Que era mais Pronto Mais Que era mais acreditar do que os outros Então está bem Ela deu-me um frasquinho Eu comprei o frasquinho Urinei lá Ela foi lá a uma máquina Esteve lá Fazer uma coisa Demorou meia hora Mais ou menos E veio com Este cartãozinho Aqui Que diz teste de gravidez E disse Parabéns Está grávida Diz aqui Positivo Meninas Quando ela diz Isso Meu marido Saltou Gritou Diz Sai-me dos Eu não acredito Começou a beijar Eu fiquei assim Não Eu só disse Não E ela não quer Se quer Mas eu não acredito Eu não estou grávida Eu vou entrar em pânico Eu tenho que ir ao hospital Ai meu Deus Foi mesmo assim Vêem o meu teste De gravidez Positivo Olha aqui Positivo E então Eu fui ao hospital A parte onde Onde têm os filhos Mesmo A geriatria E eles fizeram aquele exame Não sei o nome dele Que é um tubinho E eles metem aquilo Pronto Por lá a cima Têm uma camarazinha E levam uma camisinha Pronto A gente diz preservativo Vocês dizem camisinha Para ver se estava tudo bem Disseram que eu estava grávida De quatro semanas Ficaram muito sérias Eu fiquei logo cheia de medo Comecei a tremer Logo Elas disseram Ai não tremas Tem calma Não sei o que mais Disse está tudo bem Com o meu bebê Eu disse Calma Isto nem é um bebê Isto é um feto Isto ainda É uma bolinha pequenina Disse Pronto O que seja É o meu filho É o feto É o meu filho É o meu filho Eu fiquei logo Agora estava rir E não estava a rir Já estava a chorar É o meu filho É o meu filho Não brinco com isso E ela Calma Está tudo bem Diz-se claro Diz-se claro que eu tenho Que eu tenho que repousar Imenso Porque O meu saco Nossa Era o meu saco Pronto Aquele saquinho do bebê Está muito pequeno Por isso eu agora Para a semana Vou lá Para ver se eu Não estou Espero bem Que sim Meu Deus Pelo amor de Deus Deus me ajude Me abençoe Que avançou Essa criança Eu vou então mostrar Essa ecografia Pronto Que fizemos O meu bebê Ela está aqui É uma mini Ecografia Aqui é o meu útero Eu disse E onde está o meu bebê E ela arriscou com a caneta Vocês veem aqui Uma bolinha pequenina É o meu filho É É Um feto O feto já é meu filho Eu já considero meu filho Sempre será meu filho Seja feto Ou não Está aqui Agradeço Agradeço Ai meu Deus Agradeço a todo mundo Principalmente Meu Deus A mãe da Alina A dona Sandra Dona Sandra Muito obrigada Pela conversa Que teve comigo No domingo Por me ter aturado Sem me conhecer Porque eu sou muito chata Por me ter ajudado Por rezar Por mim Muito obrigada Do fundo do meu coração Obrigada Alina És com minha irmã Eu adoro Pronto meninas E foi isso que aconteceu Agora não reparem em mim E pronto Beijinho A todas vocês Beijos muito 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 Fertes Porque as próximas são vocês Tchau